Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trago um vídeo que já bateu tipo há bué tempo mas eu só o vou trazer agora porque na altura toda a gente estava a fazer esse vídeo mas eu achei interessante, porque não, trazê-lo agora e ver quais eram as vossas suposições sobre mim por isso eu ontem pus um story a perguntar para vocês me dizerem quais eram as vossas suposições sobre mim e essas coisas todas, portanto vocês certamente já viram este vídeo em algum lado portanto vamos só começar suponho que comes pouco para seres elegante malta, isto é, bué, mentira eu como bué, só que tipo eu não engordo, não há maneira de eu engordar eu sei que se calhar as pessoas às vezes pensam que eu tenho bué, cuidado com a minha alimentação e não sei o que por acaso até devia ter mais cuidado mas acho que as pessoas têm a ideia que eu como pouco ou assim para ser magrinha mas não, é mesmo o meu metabolismo, tipo eu sou magrinha mesmo por mim não é por eu comer pouco ou comer muito, porque eu como bastante suponho que sejas muito paciente, acho por causa do cabelo ok, eu, para quem não sabe, eu tive 5 anos sem cortar o meu cabelo o que fez com que eu tivesse tido muitos cuidados com ele e muita paciência, obviamente, para não cortar e claro que isso dá sempre muito trabalho e nesse aspecto eu fui bastante paciente mas digamos que no geral eu sou uma pessoa sem bocado sem paciência tipo, depende das situações, há coisas que eu tenho de ser paciente porque tem de ser e há outras que eu, tipo, já estou a fervilhar a cabeça e não dá portanto, depende muito das situações, mas normalmente eu não sou assim uma pessoa com muita paciência suponho que sejas muito apegada ao livro tipo, não sei porque é que me disseram isto se eu estou com uma pessoa é normal haver algum apego nós começámos a sair há 2 anos atrás então é claro que de certa forma te apegas a uma pessoa imagina o que é, tipo, estar 2 anos seguidos a falar com uma pessoa todos os dias e não sei o que, tipo, viver coisas incríveis e, tipo, de nada, isso acabar é claro que tens apego a essa pessoa portanto, eu acho que é normal, tipo, teres apego ao teu namorado se não tiveres, se calhar alguma coisa está mal, digo eu mas não é aquele apego, tipo, pronto, um vai e o outro tem de ir ou só fazemos as coisas aos dois, não há amigos tipo, não, não é nada disso portanto, já suponho que és ciumenta e houve algumas pessoas a dizer isto, eu nem sei bem porquê mas eu, quando era mais nova, já fui uma pessoa bastante ciumenta até nas amizades eu tinha ciúmes e não sei o que mas pronto, se lá está, era uma pizza, normalmente isso acontece mas não, eu não sou muito ciumenta tipo, eu só tenho ciúmes se eu realmente tiver motivos para ter ciúmes eu acho que eu sou uma pessoa bem tranquila quanto às coisas mas só tenho se realmente eu tiver motivos porque de resto, sou de ciúmes suponho que tens sempre autoestima em altas é assim, eu já fui uma pessoa com boa e baixa autoestima, mesmo mas hoje em dia não eu tenho uma boa autoestima, mas nem sempre porque há dias que eu também olho para o espelho e fico tipo não acredito mas não, pronto, normalmente tenho, mas não está sempre, sempre em altas eu achei uma viada esta aposto que és a amiga que bebe demais e grega sempre não é o malto, eu não sou essa amiga, eu só greguei uma vez na vida e não, normalmente eu sou sempre bastante controlada suponho que és calma, mas se te chateiam, passas-te facilmente isto é boa, é verdade eu sou boa, é tranquila mas se me fazem chatear o meu nervo também se puxa muito rápido suponho que sejas uma pessoa mal disposta quando acordas e suponho muito bem quando eu acordo, tipo, quero os meus 5 minutos sem ninguém a falar só eu acho que és uma ótima namorada para o Ivo nunca acabem, beijinhos, beijinhos e sim, eu acho que sim depois, também me disseram assim suponho que gastes imenso dinheiro em maquilhagem e malta, isto é, é verdade maquilhagem, acho que é onde eu gasto mais dinheiro portanto, suponho bem acho que és uma pessoa sem papas na língua o que tens a dizer dizes isto é 100% verdade eu sou uma pessoa, tipo, bem transparente tipo, e se calhar às vezes as pessoas veem isto como um defeito porque, tipo, sei lá não sei porquê, mas eu acho que as pessoas devem ser transparentes e dizerem aquilo que acham e não andarem com falsidades portanto, sim, eu sou uma pessoa sem papas na língua e pronto eu achei esta muito engraçada porque diz assim parece ser uma youtuber que faz vídeos porque gostas mesmo e não porque vai dar views tipo, este vídeo já bateu à bué foi o que eu disse no meu story tipo, este vídeo já bateu à bué mas eu sempre quis fazê-lo só que como tanta gente estava a fazê-lo naquela altura eu disse, ok, não vou fazer mais lá para a frente quando já há mais ninguém a fazer este vídeo portanto, se isto vai bater ou não não sei tipo, eu só quero fazer não é porque vai dar visualizações ou não então, tipo, isto não me interessa suponho que és uma miúda difícil de conquistar eu achei esta também bem engraçada eu não sei bem o que eu quero dizer quanto a isto mas, digamos que é muito difícil eu apaixonar-me mas quando me apaixone, é, certo esta também está bem engraçada apesar de seres linda acho que és uma pessoa que precisa tirar mil fotos até gostar de uma isto é, bom, é verdade e vocês estão a ver as fotos que eu ponho nisso normalmente, tipo, tirei mil e quinhentas antes dessa às vezes também tenho aquelas coisas raras em que, tipo, tira e fica boia bem e eu gosto mas, normalmente, eu tiro mil e quinhentas fotos até gostar de uma acho que é de uma pessoa capaz de aguentar uma relação à distância e, honestamente, eu não sei muito bem o que isso é tipo, ter uma relação à distância ficar boia tempo sem ver o namorado eu acho que o máximo tempo que eu fiquei sem ver o meu namorado foi, tipo, uma semana ou uma semana e pouco mas, sim, eu acho que eu aguentava tipo, uma coisa normal só que com um obstáculo portanto, já, eu acho que os sentimentos não têm de me dar porque não estás com a pessoa todos os dias acho que quando não gostas de alguém não disfarças isto é verdade tipo, se eu não gosto de alguém eu não vou fingir que gosto só porque parece bem ou porque não sei o quê tipo, até porque mesmo que eu tentasse disfarçar não dá na minha cara nota-se quando eu não gosto de alguém suponho que és uma pessoa muito sentimental e supões bem eu sou uma pessoa boia sentimental eu sou boia chorona tipo, eu vivo tudo como boia sentimento isto às vezes é, tipo, não digo que é mal mas às vezes faz com que eu sofra mais em determinadas coisas mas, sim, eu sou uma pessoa super sentimental acho que as pessoas pensam que és arrogante e convencida até realmente te conhecerem isto é, tipo, a disposição das exposições de toda a minha vida sempre, sempre, sempre antes de alguém me conhecer normalmente nunca gostam de mim porque acham que eu sou arrogante convencida ou maniante ou whatever mas depois de me conhecerem, tipo ai, eu nunca achei que tu fosse assim tipo, ya nota-se que és uma pessoa sincera adoro os teus vídeos obrigada e sim, eu acho que sou uma pessoa bastante sincera e tento demonstrar isso depois também me disseram assim suponho que és uma pessoa super divertida e isto, eu acho que é verdade porque, não sei eu acho que sou uma pessoa divertida tanto que as pessoas estão à minha volta e assim tipo, sou uma pessoa boia croma estou sempre a fazer rir as pessoas mas não forçadamente mas sim porque é a minha maneira de ser portanto sim, eu acho que sou uma pessoa divertida suponho que és daquelas raparigas que nunca diz palavrões suponho que quando conheces alguém és simpática e se gostares da pessoa dares logo confiança então, quando eu conheço uma pessoa é claro que eu vou ser simpática tipo, vou ser eu, não é? mas eu não dou logo confiança é muito difícil eu dar confiança logo a uma pessoa primeiro eu quero saber com que tipo de pessoa é que eu estou a lidar e é muito difícil eu dar confiança a uma pessoa tipo, eu vou é preciso começar a conhecer melhor a pessoa até para perceber até onde posso dar confiança portanto, eu não dou logo confiança é muito difícil acho que és uma pessoa que se está a borrifar para tudo o que os outros pensam e dizem e isto é bem verdade eu já fui uma pessoa que se importava demasiado com a opinião dos outros e assim mas eu acho que desde que entrei tipo na adolescência ou na adolescência mais a sério eu comecei a ver as coisas de uma outra forma então, tipo, pensam ou dizem a mim tipo, é só a opinião dos outros portanto, já eu acho que vamos ficar por aqui que o vídeo já deve estar a ficar grandinho por isso, espero muito que tenham gostado depois de boete tempo de toda a gente a fazer este vídeo eu fiz o meu vídeo mas pronto, espero muito que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau